Boa tarde a todos, às 13 horas e 10 minutos do dia 29 de setembro de 2015, declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Rafael de Oliveira, Jorge Luiz Martins e Fabiana Alessandri, até o apresado momento. Pauta em regime de urgência, urgentíssima ou análogo, projeto de lei complementar nº 23 de 2015, do vereador da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a concessão de gratificação funcional e desempenho, institui o Vale de Alimentação e da Outros Providências. Temos como relator designado o vereador Antônio Bugalu. Em regime especial, projeto de emenda à lei orgânica do município nº 1 de 2015, do Executivo Municipal, dispõe sobre a crescima do dispositivo à lei orgânica do município, trata da reserva de percentual em cargos comissionados para os servidores efetivos. Temos como relator designado o vereador Rafael de Oliveira. Fica para a semana que vem esse parecer. Em regime ordinário, projeto de lei nº 34 de 2015, vereadores Antônio Bugalu, Padre José Mildo, dispõe sobre a proibição de continuar o abastecimento de veículos após o posicionamento da trava de segurança da bomba de abastecimento nos postos de combustível. Tivemos como relator designado o vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD, conforme já vimos o parecer pela aprovação. Coloco em votação o parecer. Está aprovado por unanimidade. Quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, aqui o secretário Molfidi, secretária Cássia Pimentel, secretária, a partir daqui a alguns dias, Andréa, secretária Mariane e José Antônio Pinheiro também, não secretária, mas... E o Edmir Paulo de Oliveira também, pelo Precaver. Os outros secretários fazem parte do comitê gestor aí. Nós estaremos entrando no debate em dois minutos. Audiência pública, realização de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2015, conforme prevê o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Cumprimentar, nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós deixamos o espaço aberto para vocês fazerem uma explanação, que acho que vocês têm preparado para nós, e depois a gente deixa aberto aos nobres pares para os questionamentos. Registrar também a presença da professora Guetti, secretária de Educação, também faz parte do comitê, a Lúcia Março, assessora, Mariângela, assessora da vereadora Rita Valle, Deus Marto, pessoal da imprensa. Obrigado. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, seus vereadores. Mais uma vez, estamos aqui para cumprir a legislação, apresentar o cumprimento das metas fiscais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. e agradecemos a presença e a cordialidade. Onde que vai? Aqui, Sala. Aqui? Isso, obrigada. É, apagar uma lâmpada. Registrar a presença do vereador Antônio Bugalu. Bom, senhores vereadores, nós estamos aqui em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando o relatório de gestão fiscal e avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2015, com os principais aspectos que condicionaram o comportamento do resultado primário, da receita, da despesa e da dívida consolidada. A análise do resultado fiscal do período em tela demonstra o respeito aos princípios da boa gestão fiscal, previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro item, então, que a lei determina que nós apresentemos nessa audiência, diz respeito ao resultado primário. O município obteve um resultado primário de R$ 6,9 milhões, indicando que o desempenho da receita permitiu a cobertura integral da despesa primária. O resultado alcançado é positivo frente à meta anual prevista na LDO. Então, em 2015, a nossa receita primária realizada foi de R$ 270 milhões. A nossa despesa primária foi de R$ 263 milhões. Isso significa que nós tivemos um resultado positivo de R$ 6,9 milhões. A variação com relação à nossa meta está prevista ali no segundo quadro, a meta anual, não é a meta do quadrimestre. Por isso que tem uma variação tão diferente. Mas o importante aqui é o resultado positivo que demonstra a capacidade de cumprir com os nossos compromissos. Outro aspecto que a lei determina que nós façamos a demonstração é com relação às despesas com o pessoal. Então, a despesa total com o pessoal e encargos sociais da prefeitura, que é apurada, somando a realizada no mês em referência com as dos 11 meses anteriores, atingiu o montante acumulado, em 12 meses, de R$ 187 milhões e R$ 400 milhões, o que representa 48,6% da receita corrente líquida, situando-se, portanto, abaixo do limite de 54% estabelecido na lei. Então, temos ali a receita, o montante e os 48% de gastos com o pessoal. A dívida consolidada líquida é a dívida já prevista, já consolidada, já sabida que nós temos. Em 31 de dezembro de 2014, nós tínhamos ali uma dívida de R$ 322 mil. Essa dívida dizia respeito a pensões e pagamentos por ordem judicial, por indenizações civis. Em 31 de agosto, essa dívida era de R$ 29 mil, porque foram quitados esses débitos, então, já não se paga mais. Então, a disponibilidade de caixa, que nós tínhamos a dívida, então, são valores que nós tínhamos toda a condição de pagar. A dívida consolidada está ali, a indenização civil de R$ 320 mil em dezembro de 2014 e R$ 29 mil. Então, nós tivemos uma diminuição da dívida consolidada em 91%, praticamente 91%. Os restos a pagar, que nós tínhamos aqui em 31 de dezembro, eram R$ 43 milhões. Não, desculpa, a nossa disponibilidade era R$ 43 milhões em dezembro e os restos a pagar eram R$ 20 milhões. Em 31 de agosto, nós tínhamos R$ 47 milhões e R$ 600 de disponibilidade e tínhamos R$ 68 mil para pagar, restos a pagar, do ano passado. Então, também tínhamos toda a condição de pagar e de quitar isso ainda nesse exercício. Em síntese, o resultado primário foi positivo. As despesas com o pessoal e a dívida, como proporção da receita corrente líquida, encontram-se abaixo dos tetos legais. As disponibilidades cobrem os restos a pagar, portanto, está evidenciado que os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos. Vale ressaltar ainda que o detalhamento dos valores expostos encontram-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como nas publicações realizadas na imprensa oficial e no site da Prefeitura. Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a cordialidade, o respeito com que eu sempre fui recebida aqui na Câmara como secretária de Finanças. Essa é a minha última audiência pública e agora passando o bastão para a Andréia, que tem uma condição excelente de tocar a secretaria. e agradeço de coração mesmo a forma como eu sempre fui tratada aqui. Obrigada. Estou à disposição para esclarecimentos. Registrar a presença dos vereadores Paulo Mário, Mário B. Silva, acho que só, por enquanto, e os outros funcionários que chegaram agora após, já estão assinando a lista de presença, Angelito Neto, da Rádio 102 também, a Lucimar, assessora do professor Guedes. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a presença da secretária em fazer audiência pública e também o comitê gestor que está presente para a gente fazer alguns questionamentos. Nós temos aí um convite a uma longa data do comitê estar vindo até essa casa para sanar várias dúvidas que muitos munícipes trazem a nós, vereadores. Nós queremos questionar o Executivo e várias coisas. E deixo aberta a palavra aos nobres pares. Vereador, só com relação a esse convite, nós temos uma outra apresentação em seguida a essa. Está ótimo. Então, não sei se a gente já faz emendado. Pode fazer a apresentação, depois a gente aguarda os questionamentos. Agradecer a presença do veeador Léo também. Acho que não. Obrigado. Eu vou para perguntar o que me quiser sentar de cima, por favor. Obrigado. Obrigado. Então, começando a segunda apresentação, eu queria só justificar, vereador, que das outras duas vezes que nós fomos convidados, o ofício de convite chegou no mesmo dia da apresentação. Então, chegou às 10h30, 11h, para a gente estar aqui a uma hora. E a gente realmente não tinha condição, já tinha uma pré-agenda, nós recebemos as duas vezes no mesmo dia. Por isso que nós pedimos para que fosse hoje, para nós podermos ter o material para esclarecimento. Aqui. Não? Tá. Tá. Deu? Então, nós formamos uma comissão em julho, um comitê para gerenciar gastos e despesas do município. Essa comissão é formada por mim, Cássia, Mufid, o Guete e o secretário José Maurício, que não chegou ainda. O Tuxê. Então, em atendimento à solicitação do Poder Legislativo, o Comitê Gestor para os Enfoques Orçamentários e Financeiros da Prefeitura, que dispõe sobre medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, no âmbito do Executivo, para o exercício de 2015, apresenta o seguinte relatório sobre a situação financeira da Prefeitura até 31 de agosto de 2015. Para iniciar essa explicação, nós achamos, por bem, trazer aqui um histórico da arrecadação das principais fontes de receita da fonte Tesouro. Essas são as cinco maiores receitas que compõem toda a receita de Tesouro, que é livre, para a utilização da Prefeitura. Então, nós temos o ICM, o FPM, o IPTU, o IPVA e o ISS, nesta ordem de grandeza. Essas são as maiores entradas que nós temos nos cofres com relação à fonte Tesouro. Então, se vocês olharem ali... Cadê o negócio? De 2011 para 2012, nós tivemos um aumento na arrecadação do ICMS de 7,61%. De 2012 para 2013, nós tivemos um aumento de 18%. Essa variação foi bastante grande em 2013, porque o Estado fez um refis, um refinanciamento de dívidas de ICMS. Então, todos os municípios tiveram esse aumento de aporte de receita com relação ao ICM. De 2013 para 2014, o aumento de arrecadação desse imposto no município foi de 0,29%. Então, nós passamos de uma arrecadação realizada de 82.600 para 82.900. A nossa previsão, até o final de 2015, conforme essa receita, esse repasse, vem se comportando, é que ele passa de 2014 para 2015 com um déficit, uma diminuição de 0,06%, o que vai implicar em 82.800.000. O que significa que essa receita, ela está estável, idêntica, sem nenhum aumento, sem variação, há praticamente três exercícios. Nós não tivemos nenhuma variação. 82.600, 82.900, 82.800 previsto para 2015. Então, essa estagnação, na verdade, é uma diminuição de receita, porque nós tivemos inflação, tivemos outro aumento de despesas. O FPM teve aqui, de 11 para 12, uma diminuição de 0,26%. De 12 para 13, um aumento de 10%. De 13 para 14, em 14, aumentou 11,25%. E a previsão para esse ano, conforme vem se comportando os repasses também, é um aumento de 2,61%, também bem abaixo da inflação. A outra receita externa que nós temos, que é o IPVA, nós tivemos aqui um aumento de 13%, de 11 para 12, de 8%, de 12 para 13, de 18%, de 13 para 14, e vamos ter um aumento de 3,62%, de 14 para 15. Isso demonstra que as receitas que vêm de fora, que representam muito toda a nossa receita de tesouro, elas ou caíram ou se mantiveram e não tiveram nenhuma expressão diante do aumento da inflação. A nossa receita própria, os impostos de nossa própria arrecadação, está aqui. O IPTU, 11 para 12, um aumento de 11%. 12 para 13, 9%. 13 para 14, 9%. E a expectativa de 14 para 15 é 9,57%. Então, a nossa receita própria não teve uma queda significativa. Ela vem se mantendo. Inclusive no aumento de arrecadação. O ISS, a gente teve um aumento de 11 para 12, de 17%. Porque aqui que teve a implantação, em Valquíria, da nota fiscal eletrônica. De 12 para 13, 14% de aumento. 13 para 14, 16%. E a previsão de aumento de arrecadação é 10%. Então, a nossa arrecadação própria vai crescer acima da inflação e, inclusive, acima da nossa expectativa. Com tudo isso, no bolo total, nós tivemos aqui, para esse ano, um crescimento de 4% na receita do Tesouro. Não estamos contando aqui as receitas vinculadas que vêm da União do Estado, que são para objetos específicos. Isso aqui é o Tesouro, que é livre, que a gente pode aplicar aonde quiser. Então, nós tivemos um crescimento grande aqui, de 12 para 13, de 13 para 14, 8. E, para esse ano, um aumento de só 4%, quando a nossa expectativa de inflação é perto de 10. Isso aqui, então, é o que cada uma dessas receitas representa no montante da nossa receita de Tesouro, 253 mil. Faltam aqui ainda pequenas receitas, pequenas taxas, taxa de vigilância, taxa de abertura de empresa e tal. Então, o ICM é o maior, o FPM, o segundo. O nosso IPTU, bem seguido, o IPVA e o ISS, por último. E, quando isso aqui cai, diminui, todo o nosso bolo diminui. Nós fizemos uma previsão e essa previsão está sendo menor. Aqui, despesas continuadas com crescimento acima da inflação. O que é que foi que aconteceu com a despesa, que ela acabou ficando maior que a receita? Nós tivemos aqui despesas que aumentaram para todo mundo, para a sociedade toda, não só para o poder público. A energia elétrica, ela praticamente dobrou. Nós pagávamos, antes do aumento, uma conta de iluminação pública de 320 mil reais, em média, por mês. E, hoje, nós estamos pagando 600, até 630. Então, é o dobro. E o nosso orçamento foi feito com aquela expectativa anterior. O aumento de combustível, que foi geral, o aumento de gêneros alimentícios e outros itens de consumo, material de escritório. Tudo teve um aumento. Aqui, despesas que nós tivemos também, o problema do aterro do lixo, que caiu lá em setembro de 2013. E isso causou um aumento no valor do contrato, porque antes não era previsto o transbordo e a destinação final em Paulínia. Isso aqui representou 9 milhões de lá para cá, que nós tivemos que pagar. Com aquele TAC na área de saúde, nós tivemos que fazer a rescisão dos contratos das associações de bairro para o PSF. Só aí foram 6 milhões. E tivemos que fazer um novo contrato com um novo modelo de gestão, que foi o contrato com a Organização Social de Saúde, que aumentou o gasto também, porque teve uma melhora na qualidade, uma racionalização de procedimentos, e isso teve um custo. Nós temos também despesas bem grandes aqui, com precatórios e sentenças judiciais, precatórios trabalhistas e sentenças judiciais com relação a fornecimento de medicamentos, internação de doentes determinado pelo judiciário. Para o ano que vem, a previsão aqui no orçamento está em 8 milhões. Esse ano, a gente também deve ficar bem perto disso. A distribuição, também tivemos aqui um aumento na distribuição de medicamentos e suplementos alimentares. Tivemos um aumento no valor dos medicamentos e dos suplementos e um aumento no número de pessoas que se beneficiam disso. Então, quais foram as medidas tomadas com relação a isso? Nós percebemos que essa crise poderia ser bem pior do que ela anunciava já em setembro, outubro do ano passado. E, desde lá, nós vimos tomando algumas providências internamente. Nós, de lá, já reduzimos hora extra, reduzimos consumo de combustível, fizemos algumas demissões para diminuir a folha. E, logo na entrada do ano, nós fizemos aqui já o contingenciamento no orçamento de todo o material permanente. Equipamento e material permanente. Então, hoje só é feita a aquisição com uma autorização especial e uma justificativa, mas está contingenciada já desde janeiro. Em seguida a isso, já no começo do ano, nós abrimos o processo para a contratação do call center, para a cobrança da dívida ativa. O processo que se iniciou entre janeiro e fevereiro, que começou a trabalhar efetivamente meio de abril. Isso aqui tem representado em torno de 400 mil a mais na recuperação da dívida ativa. Fizemos mais demissões de comissionados e implantamos o refis, que foi aqui aprovado pela Câmara. O refis, como resultado, ele teve a expectativa que nós tínhamos mesmo, que era entre 5 e 6 milhões, e foi o que nós conseguimos de renegociação, foi um resultado positivo para nós. Em julho, criou-se aqui o comitê gestor da crise das despesas, que vem atuando julho, agosto e setembro. São dois meses de atuação, onde se tem procurado reduzir as despesas, contingenciar dotações, para a gente poder fechar a conta e entregar o exercício já em uma situação melhor. O que nós temos aqui como resultados da ação do comitê gestor de julho para cá? O que isso vai representar de economia até dezembro desse ano? Então, em aluguéis, nós reduzimos 25 mil. Na verdade, são muitos aluguéis que a gente tem, mas a maioria deles é de valor muito baixo. Na maioria deles não chega a 3 mil reais, então, não representa uma economia assim tão... Mas foi importante a gente fazer essa negociação. E de outros contratos que não estão aqui, que tinham valores menores, nós reduzimos o contrato do IBAN, o contrato de assessoria para fiscalização do ICM, vários contratinhos que entraram aqui. Com a Embra-Lixo, com redução do contrato, nós obtivemos uma economia de um milhão. E com a rescisão do contrato da Destinação e Paulínia, nós conseguimos também economizar no contrato, que vai voltar para o aterro daqui, mais um milhão. Então, são dois milhões no contrato da Embra-Lixo. Com a BBC, o valor inicial do contrato que nós pagávamos era R$ 4,250. A gente chegou, depois de várias negociações, ele foi diminuindo, e chegou hoje a R$ 3,200. A economia prevista até o final do ano é de R$ 6 milhões. A Energiza, com a troca de lâmpadas de LED, R$ 400 mil. E uma estimativa, que a gente só vai ter esse dado mesmo a partir de outubro, de economia com relação à iluminação pública. Nós contingenciamos também as verbas de adiantamento, que são os caixas pequenos das secretarias, e estamos aí economizando R$ 132 mil. As demissões e remanejamento de comissionados vai resultar em um milhão. E o corte de hora extra até o final do ano, de julho para cá, R$ 120 mil. Então, nós temos aqui uma economia total de quase R$ 10 milhões. Conforme já informado aos vereadores, inclusive com o fornecimento da cópia do boletim de movimento de numerário, o saldo financeiro da Prefeitura, em 31 de agosto, era de R$ 44 milhões. Vamos demonstrar, em seguida, a sua abertura por fonte de recursos e a projeção das correspondentes receitas a receber até o final do período, bem como o valor dos empenhos a pagar, que já contemplavam despesas empenhadas, até 31 de dezembro. Assim como o valor estimado de despesas a empenhar até o final do exercício, obtendo, desta forma, a projeção do resultado financeiro para 2015. Então, os dados apresentados pelo vereador, que obteve os documentos lá na Câmara, nós tínhamos de empenho a pagar, dotações já empenhadas, R$ 84.700. E tínhamos um caixa de R$ 44 milhões. Isso dá uma diferença de R$ 40 milhões. É uma conta simples. Só que, aqui, nós temos empenhos que são a ser pagos parceladamente até o final do ano. E esses empenhos, eles não são só do Tesouro. Eles são empenhos que vão entrando e sendo feitos e tirando de contas vinculadas. Esse saldo de caixa, a mesma coisa. Aqui tem dinheiro do Tesouro, tem dinheiro do Estado, vinculado ao dinheiro da União, dinheiro de fundos. Então, essa conta, ela parece bem simples, mas ela não é tão simplória, como foi apresentado aí. Como é que a gente tem que analisar isso? Nós temos que analisar, primeiro, a fonte. Aqui, a fonte do Tesouro, a fonte vinculada para ações do Estado, os fundos especiais, que têm receita própria, as receitas vinculadas da União, para cumprimento de convênios, e o que vem específico para o SAMU. Então, se você somar tudo isso que está em caixa, eu tenho esse saldo. E tenho, realmente. Mas, isso aqui, a minha receita não se acaba aqui. Em 31 de agosto, a minha receita vai crescer. Eu ainda vou receber do Tesouro isso, ainda vou receber do Estado isso, isso e isso. Então, eu tenho, fora isso, mais isso para receber. Eu ainda tenho, até dezembro, 123 milhões para receber. Então, eu tenho isso, mais isso. E, assim, para pagar despesas, que não são só as despesas livres, são as despesas vinculadas, que elas têm destinação própria, que eu não posso usar para qualquer coisa. A única receita livre que eu tenho aqui é a do Tesouro. As outras todas respondem por contratos e convênios específicos. Então, os empenhos que eu ainda tenho que fazer, empenhos a pagar... Não, isso aqui é o que eu tinha empenhado até 31 de agosto. Então, é realmente aquilo que o vereador apresentou, 84 milhões. Só que eu ainda vou empenhar mais, porque isso aqui não eram os empenhos até 31 de agosto, são os empenhos até o final do ano, mas eu ainda tenho que empenhar mais. Eu ainda tenho que empenhar a Folha, ainda tenho que empenhar mais despesas aqui, dos fundos, dos convênios. Então, fora esse empenho, eu ainda vou empenhar isso aqui. Então, esses empenhos apresentados aqui, eles não são todos os empenhos do exercício, porque tem mais isso aqui. Então, essa é a receita que eu vou ter, essa é a despesa que eu vou ter até o final do ano. O que significa aqui? que eu tenho duas receitas negativas e três fontes de receita positivas. Então, isso aqui é o que eu posso usar livre. Está negativa. Isso aqui, elas são vinculadas e têm destinação específica. Então, o meu negativo, o que eu realmente vou ter de déficit, são R$ 19.776.000. A gente não está querendo dizer que nós não temos uma crise, que nós não temos um déficit, que nós não temos um problema e que nós não vamos ter como enfrentar essas dívidas aqui. Só estamos dizendo que essa é a realidade, e não aqueles R$ 40 milhões. Quando a gente analisa o orçamento, a gente tem que pensar nisso tudo. e que ele não é estagnado, ele cresce e diminui conforme a economia anda. Então, sim, nós temos um problema, nós temos um déficit, mas ele é pagável, é contornável. Nós estamos fazendo todas as ações possíveis para isso. Provavelmente, alguma coisa, muita coisa, vai virar em restos a pagar, mas isso é uma possibilidade legal. Nós temos essa condição legal de passar dívidas em restos a pagar. Então, a situação é séria e é complicada, mas ela não é impossível de ser resolvida. Bom, era isso que nós tínhamos a apresentar, e estamos aqui todo o grupo disponível para esclarecer dúvidas. Muito obrigado, secretária, pela explanação. Agora vou abrir para os vereadores da comissão e depois também abro para os vereadores que vieram nos prestigiar a audiência. Secretária, resumindo aqui, principalmente nessa parte final, a senhora diz que hoje, esses R$ 19 milhões seriam uma previsão de fechar o ano da prefeitura, é isso? E no quadro anterior, lá no começo que a senhora colocou a arrecadação, a arrecadação, acho que no segundo quadro, no terceiro quadro, no primeiro quadro, na realidade, no segundo slide, está tendo um crescimento de 4% na arrecadação, o que é bem abaixo da inflação. A inflação está batendo quase, acho que talvez 10%. Então, me corrija se eu estiver errado. Nós teríamos uma queda da arrecadação aproximada de 6%, mais ou menos assim, se fazer um calo que está aumentando 4%, uma queda real, digamos, mais ou menos isso, na projeção que nós teríamos no ano passado, que é de quase R$ 400 milhões, alguma coisa assim. Então, acho que... Boa tarde a todos, eu sou a Andréa, a partir do dia 1º vou estar à frente da Secretaria de Finanças. O que eu queria colocar daquele quadro? Podemos colocar lá? Pode voltar um pouquinho? Mais um, pode voltar. É um dos primeiros. Isso, olha só. Dá para enxergar aí 4%? O que a gente quis demonstrar nesse quadro, gente? Quando a gente olha o orçamento, o orçamento é uma peça maravilhosa, né? Eu sou contadora de formação, adoro os números, né? E o que a gente encontra lá? Nós temos ali no orçamento a possibilidade de abrir a torcida, torneira e fechar a torneira. O que eu estou falando? Nós trabalhamos com várias fontes de recurso, em que a contabilidade resolveu resumi-las em seis fontes. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, quando nós vamos fazer a leitura do nosso orçamento, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está olhando. Por exemplo, aqui na fonte do tesouro, que é o que nós trouxemos o reflexo, o que a gente quis demonstrar? Olha, eu tenho previsto no meu orçamento para a fonte do tesouro 300 milhões. Puxa, bacana, Andréia. Que número legal. Quanto que nós estamos estimando em chegar só no tesouro? Em torno de 284 milhões. Nossa, mas toda essa perda? Vamos entender essa perda? Então, por isso nós trouxemos o quadro. Então, dentro dos 284 milhões que nós estamos falando, nós temos que entender o que compõe esse número e por que nós estamos tão deficitários neste momento. Então, olha só, gente. A nossa... Presta a canetinha para mim. Olha só, a nossa maior arrecadação, que é o ICMS, ela está estagnada há dois anos, vamos dizer assim. Então, o que nós temos de efeito nessa receita? Nós estamos com um valor, um índice de participação dentro do Estado que vem caindo desde 2013. Então, em 2013, a gente teve o Estado fazendo um parcelamento mãe. Então, assim, todos os contribuintes que estavam em débito aderiram. E a gente cresceu quase 3% do nosso valor adicionado. Ou seja, a nossa riqueza gerada internamente no município, ela cresceu e nos fez participar ainda mais no bolo da arrecadação. Então, o que aconteceu com o ICMS? Aí, nesses dois anos, 2014 e 2015, nós tivemos uma queda de arrecadação e nós tivemos um valor adicionado que foi caindo gradativamente. Então, isso faz com que a nossa participação no bolo do Estado, ela diminua. Ou seja, algum município levou essa diferença. E por que isso ocorre? Porque a nossa economia interna, ela não está girando de forma a crescer nessa distribuição do Estado. Então, gente, quando a gente traz esse montante aqui dos 253 milhões, dentro dos 284, é a nossa deficiência. É aqui que está o nosso maior problema. E nós temos como atacar? Vamos ver uma coisa. Olha, ICMS, ele vem de quem? Do Estado. Minha primeira receita positiva que me alavanca. O FPM vem da União. E o IPVA também vem do Estado. Então, nós temos três receitas que representam aí quase 63% que nos ajudam a manter o município. E o que está acontecendo com elas? Olha só. Eu estou com um negativo, menos 0,06. Ou seja, vou receber menos que o ano passado. O FPM que vinha numa toada boa, olha só, 10%, 11%. Quanto que nós estamos estimando, reestimando até o final do ano? 2,61. E o IPVA, um aumento só de 3,62. Então, quando a gente fala dos 4%, eu não estou falando que no geral será uma queda de 4%. Eu estou dizendo que dentro daquilo que eu chamo de tesouro, onde nós temos a liberdade de gastar no município, tirando as aplicações constitucionais, nós estamos com uma queda de 4%. E o que acontece, gente? Para a gente manter o município, a maior parte do recurso que paga a manutenção da máquina vem daqui. Então, quando a gente enfrenta uma crise econômica que não é só Bragança Paulista, e a gente vê esse nosso cenário, a gente começa a entender um pouquinho qual a dificuldade que estamos tendo. Se nós pegarmos o ICMS e fizermos um pequeno crescimento, em torno de 5%, 6%, nós ficamos aqui em quase 15 milhões de arrecadação. Isso é muito para o nosso município. Então, hoje, o que nós tivemos? De um lado, desculpa, acho que eu estou me adiantando um pouco, mas posso só concluir o raciocínio. De um lado, a gente teve uma queda na nossa arrecadação, e principalmente na primeira arrecadação que nos ajuda, e do lado de cá das despesas, nós crescemos com elas. Então, a Mari já apresentou a energia elétrica, o combustível, nós tivemos aí o transbordo que somou, de 2013 até o mês passado, até metade desse mês, é isso, Mofite? Quase 9 milhões, gente. Então, assim, não há receita que suporte esse tamanho de despesa. E era uma despesa que a gente estava esperando? Não. Ninguém imaginava o terro, teve aquele problema. Puxa vida, e o transbordo é uma fortuna, a gente tirar o lixo daqui para levar para outro lugar. Então, assim, a gente teve essa queda, tentamos compensá-la ao longo desses dois anos, e agora a crise chegou para valer. Então, nós não estamos tendo esse fôlego financeiro. As nossas receitas estão chegando a contra gotas. Essa semana mesmo a gente estava conversando, a Mari falou para mim, Andréia, essa última parcela de ICMS que estava prevista, nós já perdemos 300 mil. Gente, 300 mil. O FPM, nós tivemos uma perda entre aquilo que a gente esperava e o que chegou no caixa de 600. Então, a gente convive com este número. O tempo inteiro, finanças está lá de olho, né, Mari? Como é que está? O ICMS chega toda terça-feira, o FPM três vezes por mês, e a gente fica nessa discussão. Então, aqui, vereador, podemos até ter um aumento um pouco compatível com a inflação, se a gente olhar os demais recursos. Mas naquilo que realmente interessa, que é isso que nós estamos trazendo hoje para a mesa, essa é uma deficiência que nós estamos encontrando hoje. É que, na realidade, eu queria, assim, de um modo bem simples, até para a gente ver, para explicar para quem nos acompanha pela internet, mais ou menos a gente ter uma projeção aproximada, talvez não exata ainda, porque estamos no mês, nem completamos o mês de setembro, de quanto tem caído a receração. Mais ou menos isso, que nesse quadro você diz que subiu 4,19%, porém a inflação vai bater 10, então você tem o crescimento muito abaixo da inflação. Eu queria saber mais ou menos, para a gente começar, a minha questionamento, mais ou menos quanto caiu a receração. Total do município, independente da fonte, 5%, 10%, 30%, só para mim ter uma base, entendeu? Até para a gente, muito questionamento que a gente tem, por que está tanto em crise assim? Caiu a receração? A gente fala, ah, caiu, mas quanto? Nenhum vereador sabe exatamente. Para a gente ter um número aproximado, entendeu? Então, a gente estima... Até o mês agora, não até o final do ano. A gente estima que nós vamos ter um crescimento ainda em torno de 5%, 6%. Bem... Porque não tem muito... Agora, sim, é aquilo que eu falei. Não dá para a gente medir isso sem olhar a fonte de recurso. Então, eu acho que a gente podia se comprometer aqui a trazer essa análise para vocês. A gente está trabalhando nos dados constantemente, não é, Mari? Eu estou chegando agora, eu estava na saúde, alguns já me conhecem de lá, como coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, e estou chegando agora. Então, eu estou fazendo a transição entre saúde e finanças. Então, vou estar com as meninas da Mari aqui, que são excelentes técnicas, e a gente vai depurar bem esse valor e a gente traz, a gente envia a essa casa. Pode ser? Pode ser. Porque eu não gosto de falar algo que eu não estou... Não, é que, na verdade, assim, por isso que eu perguntei se eu estou correto. Nós temos aí um crescimento de 4%, comparado à minha inflação de 10%, a gente tem um saldo negativo de 6%. Então, bem friamente calculando, não sei se eu estou correto nisso, a gente teria uma queda de arrecadação de 6%, pelo menos, se comparado só à inflação, fora todos os anos, todas as coisas que subiram muito além da inflação. Outros que foi feito do combustível, da energia elétrica, subiu 70%, 80%. Mas, assim, na arrecadação, brutamente, friamente falando, não sei se eu estou correto, se a gente tem um crescimento de 4%, visível a inflação de 10%, a gente tem um saldo negativo de 6%. Uma arrecadação de... Olhando aqui o Tesouro, você está correto no seu pensamento. É isso mesmo, vereador. Deixo aberto. Quero registrar a presença também do vereador Padre José Mil, do Miguel Lopes também, e deixo aberto para os nobres pares da comissão, e depois abro para os outros vereadores. Boa tarde a todos. A gente gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de vocês aqui, principalmente do comitê, porque nós cobramos muito a vinda de vocês aqui nessa casa para obtermos melhores informações. André, apesar, então, acho que dos dados que o vereador Paulo Mário apresentou, eu entendo estarem equivocados, de 40 milhões, mas a gente... Acho que faltou o vereador olhar o cenário como um todo, mais a fonte de recursos, eu entendo isso. Mas a gente ainda tem um déficit de 20 milhões. Vocês vão tomar mais ações? A gente vai ter outros tipos de ações aqui para tentar melhorar esse resultado? Sim, até nós estávamos conversando com o prefeito, nós vamos ter que tomar algumas ações, sim, nesses últimos três meses, mesmo porque novembro e dezembro é o mês em que nós pagamos o nosso décimo terceiro. Então, nós estamos estudando já o que mais nós vamos ter de ações. E a ideia é que a gente saia com uma proposta para a gente fazer tudo de uma vez até o final do ano. A proposta orçamentária, houve uma redução também entre aquilo que vocês encontraram na LDO e vão encontrar agora no projeto de lei da LOA, vocês vão identificar que também tiveram cortes significativos justamente por esta queda que nós estamos sofrendo. E vale lembrar que o nosso ICMS também teve uma queda de novo no índice para 2016. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. A gente estava aguardando a presença. Vemos aqui, bem como a Fabiana colocou, eu acho que está dando essa disparidade dentro da colocação do Paulo Mário. Esse dado que você apresentou, você disse que é ele com empenho estimado e global? Posso explicar? Por favor. Vamos voltar lá um pouquinho, por gentileza. Querem apagar a luz de novo? Fica mais fácil da gente visualizar, né? Então, pode parar nesse aí mesmo. Bom, qual foi a análise que vocês encontraram? Isso aqui foi apresentado na última sessão. Então, o que nós pegamos? Foi pegar um cenário assim, olha, quanto que eu tenho hoje de obrigação a pagar? 84 milhões. Quanto que vale o meu caixa? Quanto que eu tenho? Se eu tivesse que quitar hoje a minha dívida, quanto faltaria no meu caixa? 40 milhões. Quase 41. Ok? Bom, mas quando eu falo de exercício financeiro, eu não posso esquecer que eu tenho quatro meses de execução de receita e quatro de despesa. Então, toda vez que a gente vai fazer essa análise, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou dividir o meu orçamento em fonte de recurso. Por quê? Lembra que eu falei da torneira abre, a torneira fecha? Se eu tiver recurso sobrando na fonte 5 de algum convênio, eu vou fechar a torneira? Não, porque eu tenho recurso ali. Ele está ali para ser aplicado. Agora, eu encontrei uma deficiência na fonte 1. posso fechar a torneira? Devo fechar a torneira. A Lei 101 me obriga a fazer isso. Nós temos que fazer o contingenciamento. Então, a gente olha a programação financeira feita em janeiro. E fazemos, então, gente, os devidos ajustes, que é exatamente onde nós estamos atuando, que é na fonte 1. Então, olha só. Vamos entender um pouquinho melhor esse número? Pode passar para o segundo quadro, por favor. Olha lá. Então, eu tenho o saldo financeiro. Deixa eu pegar a canetinha. Olha lá. Eu tenho o saldo financeiro que está correto com a análise que foi feita. Está aqui, os 43. Mas, o que eu tenho de diferente nesse 84? Todo mundo conhece as fases de despesa? Eu tenho o empenhado, o liquidado e o pago. O empenhado é quanto eu comprometo do meu orçamento para pagar aquela despesa X, por exemplo. Então, eu vou trazer aqui a Santa Casa. O contrato da Santa Casa, ele começa dia 1º de janeiro e vence dia 31 de dezembro. Então, quanto que eu tenho que empenhar em janeiro? Os 12 meses. Mas, como eu vou pagar? Em 12 parcelas. Então, quando eu olho para o número de 84, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas obrigações que elas não vencem em 31 de agosto. Elas vão vencem em setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que eu tenho que trazer para esse número? Ora, se eu vou ter uma exigibilidade para mais quatro meses, eu vou arrecadar. Eu preciso arrecadar para fazer frente a esse número. Então, o que nós fizemos? Bom, vamos projetar quanto nós vamos arrecadar nesses quatro meses? Perfeito. Olha só. Separo por fonte e encontro aqui. Olha. 43 mais quase 123 milhões. Que é o que eu vou arrecadar. Perfeito. Mas a minha despesa vai ficar parada nos 84? Não. Porque eu tenho contratos que vão vencer em setembro, outubro, novembro e dezembro. Quer ver um exemplo típico de que eu não paro nesse número? Eu vou empenhar a minha folha de pagamento. Nós empenhamos mês a mês aqui no município. Então, eu tenho cinco competências. Setembro, outubro, novembro e dezembro e o meu décimo terceiro. Então, eu tenho que trazer isso para a conta. E tenho que trazer por fonte. Justamente por aquilo que eu falei. Eu abro e fecho a torneira. Então, olha só. Quanto nós estamos prevendo ainda para empenhar? Quase 96 milhões. Pronto. Cheguei na minha base de cálculo. Agora eu posso trabalhar. Então, eu tenho 43 mais 122. É aquilo que eu tenho aonde? No meu caixa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Só um momento. E quanto que eu tenho de despesa, de obrigação a pagar? Já comprometido, 84 milhões. E quanto ainda virá? Quase 96. Então, gente, vamos ver o tesouro que está deficitário? Olha, em 31 de 8, eu tinha 18 milhões e 640 mil no caixa. Quanto mais nós estamos prevendo em arrecadar? 93 milhões e 43 mil. E quanto que eu tenho de obrigação comprometida com esse recurso? Eu já tenho, já lá no orçamento, 56 milhões e 830 mil. Quanto que eu ainda vou empenhar? 70 milhões e 951. Eu vou ter dinheiro para bancar. E se em 31 de 12, eu fecho a conta, qual é a minha deficiência? 16 milhões. André, esse número está estático? Não. Ele pode ir para mais ou para menos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando num momento de crise onde a gente está reestimando a receita constantemente. Eu não paro. Então, quando eu digo que esse número pode ir para mais, é muito difícil. Mas, enfim, agora, esse número também pode aumentar. Desculpa, para mais sim, para menos não, né? Então, na situação que nós estamos vivendo hoje, a tendência desse número pode até aumentar de 16 para 17. Então, nós estamos trabalhando sempre com aquela receita conservadora, mas temos surpresas. Como eu disse para vocês, a gente perdeu aí entre ICMS e FPM quase um milhão, né, Mari? Então, nós estamos em constante sigilo, perdão, constante vigília em cima dessas arrecadações. E aí, gente, eu tenho um Estado, 4 milhões. André, o que é esse Estado, 4 milhões? Nós temos uma receita, que ela é o Fundeb, né? Que é o Fundo de Valorização do Magistério. E essa receita eu tenho que gastar, no mínimo, 60% com o professor. Então, o que isso me diz? Que esse dinheiro, ele vai para pagar principalmente quem? A Folha. E se me faltar esse dinheiro, eu deixo de pagar o meu servidor? Jamais. Então, nós contamos com esses quase 4 aqui. Se o Fundeb continuar se comportando dessa forma, eu tenho que bancar também os 4 milhões. Então, hoje, nós estamos falando de quase 20, aproximadamente 20 milhões, que podem piorar, sim, gente. Sim, a gente está estimando a receita no mais conservador, mas ainda a gente pode ter surpresa. Então, vocês entenderam a diferença? O que é o número? Se eu estivesse em 31 do 2, estaria perfeito a colocação do vereador. É isso mesmo. Mas ainda tenho algo para realizar. Agora, digo mais. Se nós não tivéssemos, se o comitê que está aqui, não estivesse tomando as providências que tomou ao longo desses 3, 4 meses, talvez até a conta do vereador estivesse correta. A gente tinha explodido. Um detalhe importante nisso, esse empenho de 204 milhões previsto até o final do ano não quer dizer que vai ser efetivado. Muitos empenhos, analisando a situação, o Finanças, o Prefeito, os secretários mesmo, de Jair, qualquer secretário, Alguete, vai rever os empenhos feitos no começo do ano e ver aquilo que ele pode cortar. Porque, normalmente, nos empenhos, você pode diminuir de 4 milhões, 5 milhões, depende dos empenhos aplicados no começo do ano. Então, isso aqui é uma projeção que eu falo. Você tem uma despesa fixa no orçamento, que você forma ele em junho do ano para o ano seguinte, certeza que vai ter aquela despesa. A receita, gente, é virtual. Então, você tem que trabalhar a cada momento. E o momento de crise, você tem que cortar. E corta onde? Nos empenhos. Ou investimento numa escola, ou alguma coisa que não seja primordial, que é saúde, que é o coletivo de lixo, que é a educação, algumas coisas que são essenciais, que não dá para cortar. Mas o resto, tudo se pode cortar. É nesse aqui que eu queria falar. Só para encerrar, então, Rafael. E na questão do... Vamos aqui já ser pontual. Na questão do 13º. Vocês garantiriam que nós conseguiríamos ter o 13º para os funcionários? Então, nós estamos fazendo um estudo. É uma das primeiras tarefas que nós vamos fazer agora em outubro, reunindo todo mundo, para a gente já estudar essa expectativa. O que nós temos como prioridade, gente, hoje, no momento de crise, é o pagamento dos nossos servidores. Isso vocês podem ter certeza, garantia do Fernão, do prefeito. E é uma das coisas que ele vem já pedindo ao longo desses dois meses, o planejamento para o 13º. Desde o começo do ano, nós já começamos a fazer os provisionamentos para garantir o 13º. Como esse ano foi um ano muito difícil, muito atípico, nós estamos ainda trabalhando nisso. nós não atrasamos nenhum pagamento de salário, não pretendemos atrasar nenhum pagamento de salário, e o 13º é uma prioridade nossa. Porque, na realidade, nós temos a questão comercial, não é só o 13º, nós temos todo o comércio de Bragança focado nessa situação. É por isso que é uma prioridade. que eu já deixo o alerta e que venha uma resposta rápida para a gente possa também não ter surpresa. Depende de vários estudos, não. O pagamento vai ser feito, é uma obrigação. Então, mas que não venha com surpresa nos últimos momentos. Que a gente possa ser um pouco mais... adiantar esse tipo de situação, para não ter de sabor de finais de ano. E na questão também da iluminação. Então, eu estou tendo muita reclamação, acho que não é um corte assim que, a princípio, nós estamos com a crise mesmo, mas eu estou tendo muita reclamação demais na questão da violência, na questão da iluminação. Então, eu também peço que reveja e a gente tente moderar em outros momentos e consiga voltar essa iluminação para o Bragança Paulista. Não, eu também gostaria de agradecer a todos vocês aqui. A minha nossa preocupação também é com o 13º dos trabalhadores. da Prefeitura. Então, acho que isso também ficou muito analisado aqui por nós, que vocês também estão analisando. Isso eu tenho certeza que também o prefeito vai fazer todo o empenho para não deixar de pagar o 13º, para nós não ter surpresa depois. Eu quero agradecer a presença. São vários servidores aqui que estão nos prestigiando também. Quero agradecer a presença de todos, ok? E abrir a palavra para os outros vereadores que estão nos prestigiando a nossa comissão. Quem quiser fazer o uso da palavra. Só o microfone, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fico bastante contente de, em primeiro lugar, ter provocado todo esse debate. A dívida, que era de 11 milhões até a semana passada, hoje já chega a quase 20. Então, provoquei aparecer outros detalhes. Eu queria fazer algumas perguntas à secretária Mariane. Na hora que a senhora falou que as receitas vão aumentar, a senhora esqueceu de falar que as despesas também vão aumentar. E aqueles 13 milhões que estão lá na terceira coluna, 13, 423, 819, que lá é para obras? Qual a pergunta, vereador, por favor? Como é que é? Aqueles 13 milhões na terceira coluna. Então, os 13 milhões, vamos entender o que vem da União? Nós não temos só convênio aqui, vereador. Nós temos, por exemplo, o salário e educação, entra aí, que é a despesa de custeio, que eu posso usar para custeio e para obras. Nós temos o repasse da saúde. A saúde representa, se não me engano, 8%, até 31 de agosto, naquela audiência onde eu apresentei, equivale a 8% do que a gente tem dentro da receita arrecadada. Então, aqui, quando a gente fala dos 13 e dos 7, nós temos recursos vinculados que não estão só vinculados à obra, à despesa de capital. Nós temos muita arrecadação aí de custeio à saúde, levam o maior pacote. E depois nós temos também o salário e educação, que é em torno de ação social também, estão contidos nesse número aqui. Eu só queria fazer uma observação nessa fala que o senhor fez, aí de 11, hoje está 20. O que acontece? 20 é a provisão até o final do ano. Então, conforme vem sendo as ex-visibilidades de cada pagamento, é que nós temos, então, essa dívida. E ela fica parada? Não. Conforme nós vamos percebendo que há um recurso um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que nós estamos fazendo? Gente, uma vez o vereador Valdo me perguntou assim, como é que é lidar com a crise? Eu falei, é uma ginástica intelectual enorme. Por quê? Porque eu tenho que pensar que eu tenho que pagar o décimo terceiro, eu tenho que pensar o que eu vou pagar hoje que não me prejudiquem lá na frente. Então, essa dívida, ela vai para 11, ela vem para 9. O número de 20, na realidade, o que ele quer dizer para a gente? Que no conto geral, quando eu fechar o meu balanço, essa é a deficiência que eu vou encontrar. E dentro dessa deficiência, eu tenho que escolher o que eu vou priorizar de pagamento. Ok? Então, assim, qual é a nossa maior preocupação e a maior trabalho e foco que nós estamos tendo? Eu tenho que estar hoje, em setembro, pensando o que é que eu vou fazer com aquilo que eu vou receber, pensando no décimo terceiro, pensando nas férias das professoras que saem em janeiro, e como é que eu vou ter dinheiro para dividir entre os meus servidores e os meus fornecedores? Então, ela pode ser 11, ela pode ser 9, depende do mês. só que, ao final, vereador, quando nós passamos a chave do nosso balanço, esse é o cenário que nós estamos estimando encontrar, que, como eu falei, pode ser para mais ou para menos, tudo vai depender desses três meses. Eu quero dizer que nenhum número que eu coloquei, eu inventei. Todos são reais. Ok. Então, não há equívoco dos números. Segundo, vocês trabalham com valor estimado, eu trabalhei com valor real. Eu fiz um diagnóstico dia 31 de agosto, eu tirei uma fotografia daquilo que tinha nas mãos, porque não tenho todas as informações, não tenho todas, são parciais, e parciais geram dúvidas em certos momentos. Mesmo agora, eu perguntei a respeito dos 13 milhões, mas a senhora me esclareceu um outro lado que eu não tinha essa informação. Então, eu fiz um diagnóstico, trabalhando com dados reais. Vocês fazem um diagnóstico só trabalhando com valor estimado. Eu mantenho a minha posição. Eu mantenho o quadro que o diagnóstico 31 de agosto é 40 milhões. Mas, só a receita 1 é a única que pode mudar a situação financeira da prefeitura, porque as demais são todas carimbadas e todas elas têm que ser destinadas ao carimbo que é dado na expressão que nós usamos comumente. Então, elas não podem melhorar a projeção. Eu fiz um quadro no meu, a senhora deve ter tido acesso, ou as senhoras, os senhores, etc., de uma projeção estimada também de quanto chegaria a receita no final do ano. E fiz tudo isso num diagnóstico para poder fazer a afirmativa em cima daquilo que eu coloquei. Então, eu não sou contra a administração, pelo contrário, eu estou aqui para ajudar a administração, essa é a minha proposta sempre. Eu sempre digo que a oposição ajuda muito mais do que a situação em certos momentos. Por quê? Porque ela chama atenção sobre aquilo que está acontecendo. Assumi a responsabilidade sozinho. Fui lá, assumi a responsabilidade sozinho. O Jorge e o Léo foram buscar documentos comigo na prefeitura. Mas, na hora da demonstração, eu assumi a apresentação sozinho, sem envolvimento de nenhum nome junto comigo, para que não tivesse que assumir essa responsabilidade. Esse rebate é normal em qualquer situação. Não tem como deixar... A gente faz uma acusação, tem direito de defesa, tem direito disso, tem direito daquilo. Então, não há equívoco. Para se defender uma administração, vereadora Fabiana, precisa ter argumento. E não chalar que o colega enganou, equivocou, como se ouviu falar. Então, eu ouvi a senhora, e a senhora, por favor, me escute. Então, diante disso, nós temos uma situação que eu apresentei um quadro para a população e os senhores apresentam outro quadro. Análise de quem está vendo, quem vai ter razão, quem está. Fico muito preocupado, fico muito preocupado com a pergunta que o Jorge fez, a respeito da projeção para o 13º. Já falei isso, não quero criar terrorismo de forma nenhuma. E mais ainda, eu vi na interpretação da secretária uma afirmativa sobre empenho que eu entendo um pouco diferente do que ela afirmou. a lei 4.320, 17 de março de 1964, tenho certeza que todo mundo sabe, só vou reforçar para que possa refrescar a memória de quem leu e no final não esqueceu. O empenho de despesa, artigo 58, o empenho de despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então, o que que eu fiz? Eu fiz todos os empenhos pendentes, saldo de caixa, é uma conta simplista, não posso eu subir uma tribuna e falar para pessoas que são leigas, não estou falando dos colegas, mas pessoas que estão assistindo pela TV, pessoas presentes no plenário e falar uma linguagem tão difícil de ser absorvida por eles. porque ninguém é catedrático de contabilidade, ciências contábeis, economia e etc. Quem for, entende perfeitamente. E, por último, eu só queria fazer uma pergunta. Os impostos da prefeitura estão todos em dia? Só isso que eu queria saber, por favor. E nós estamos com a certidão negativa, estamos pagando o PASEP, a Previdência... É, porque existe o risco de não receber repasse de forma nenhuma. Então, por isso mesmo. Então, só para... Na última folha do meu... Alguém deve estar com o meu resumo aí. Eu coloquei que faltaria no orçamento desse ano para a prefeitura arrecadar por volta de 56, 57 milhões, que é exatamente as receitas da capital vindo da União e do Estado, que até agora vieram só 5 milhões, faltava 57 milhões. Então, eu coloquei, tomei o cuidado de colocar tudo isso. Então, fiz uma projeção sem nenhuma intenção nem política, a não ser uma intenção de ajudar e chamar a atenção sobre isso. Única e exclusivamente e mantenho minha posição. Obrigado. Posso só... Então, eu queria só falar um pouquinho desse slide que o vereador colocou. o que ele está falando nisso, que ele fala em 57? Nós temos no nosso orçamento a estimativa de vários convênios. E o que eles estão? Amarrados na receita e amarrados na despesa. Então, quando o vereador fala, olha, falta ainda 57, ele não está dizendo do conto geral. Ele está olhando só para aquilo que é a arrecadação vinculada à despesa de capital. E essa, realmente, dado até o momento da crise, nós estamos realmente deficitários neste montante. Mas existe um diferencial. Essa receita, ela não paga o meu custeio. Então, quando ela não é realizada, ela é contingenciada do outro lado. Então, ela não vai gerar um desequilíbrio no meu orçamento. Então, bem observado, senhor, falta, sim, aquele montante, né? mais a despesa está contingenciada. Então, ali eu não tenho risco. Ali eu posso ficar tranquila. É isso. Senhor presidente, só para esclarecer, quando eu falei que o vereador Paulo Mário talvez tenha sido equivocado, foi com relação à interpretação. Apenas isso, a interpretação que acho que faltou observar o cenário. Mas que, apesar de não ser uns 40 milhões, a gente ainda está devendo 20 milhões, é isso que eu quis dizer. A sua expressão foi equivocada. Equivocou. Agora a senhora corrigiu, você falou, agora talvez tenha sido equivocado. Essa é a colocar a sua parte. É só isso que eu quis dizer. Nobres Pares, mais alguma coisa? Agradecer a presença, registrar a presença da vereadora Rita Vale, também presente. e também depois aos que chegaram depois, Padre José Mildo, acho que já registrei, e alguns nobres, algumas pessoas do Precaver que chegaram também, depois se puderem assinar a lista de presença para vocês também. Bom, então, muito obrigado à presença do comitê gestor, estamos aí, nós temos um cenário nada agradável, não é o privilégio de Bragança Paulista, e de muito vale também nossa preocupação como Poder Legislativo, lembrando que nós temos há quase dois meses já cobrado, convidado o comitê a vir, então também é uma preocupação nossa, assim como do vereador Paulo Mário também, nos atentarmos às contas do município, o que tem acontecido, todos esses cortes em determinadas áreas que influenciam direto a população, e infelizmente muitas das vezes cai a qualidade do serviço prestado à população, e isso que a gente tem que buscar amenizar, o quanto menos, e também nós estamos aqui como o principal representante da população, talvez o agente político mais próximo da população, nós que estamos recebendo o maior número de reclamações, por isso essa cobrança dessa comissão há quase dois meses para a vinda do comitê, e para que a gente pudesse planar um pouquinho melhor, pudesse descobrir um pouquinho melhor como está a situação financeira do município para poder trazer informações para a população. Fica muito bem registrada aqui a posição do vereador Jorge, a preocupação do 13º dos servidores, e fica registrada aqui também a preocupação de vocês, que é uma prioridade, e nós estaremos com certeza com o Poder Legislativo fiscalizando e cobrando para que isso seja feito e realizado dentro do prazo, sem atraso, e todos os demais fornecedores também, mas os servidores que tenham essa prioridade. Sim, sim, vereador. Eu acabei de receber um torpedo aqui, pedir para me perguntar para a secretária, o Bancred lá, qual é o problema do Bancred, por favor? Nós temos recebido várias reclamações de usuários que vão a supermercados, a estabelecimentos, e não está sendo aceito. Eu queria saber, meu presidente, se é da empresa ou se é da prefeitura. Então, eu só estou pegando adendo do senhor, porque a gente tem recebido várias reclamações de munícipes, talvez seja essa do senhor também, que o usuário, o servidor vai até o supermercado, vai até, e não está sendo aceito. Qual é a pendência, se existe o Bancred, qual a situação do Bancred, se é com a prefeitura ou se é do Bancred com o estabelecimento? O Bancred, ele representa o pagamento de um benefício ao servidor. Então, mesmo durante esse período de dificuldades, nós mantivemos os pagamentos em dia. Hoje, está sendo feito um pagamento no vencimento integral da nota, e esses meses, dois, três meses passados, dois, nós fizemos o pagamento em duas vezes, mas dentro do mês e antes do carregamento do cartão. Então, a prefeitura não tem nenhum débito com a Bancred. Nem teve. Em nenhum período, a prefeitura teve débito com a Bancred. Nós estamos notificando a empresa para ela esclarecer o que está acontecendo, se ela está em dia com os estabelecimentos ou não, e conforme a resposta, posicionamento do sindicato também, que nós estamos em contato, nós vamos ter que tomar providências aí com relação ao contrato com a Bancred. E depois passe para casa, viu, presidente, que passe para casa essa informação depois. Senhor presidente, antes de terminar também, eu só queria deixar registrada essa preocupação com relação à questão da iluminação, e talvez, se realmente for esse dado, que está aqui de uma economia até dezembro de 160 mil reais, é apenas uma estimativa, mas se realmente for isso, é muito pouco, porque a gente está passando hoje esse problema de insegurança. Nós conversamos com o prefeito hoje, e o secretário Mufid estava junto, e parece que ele vai realmente reverter essa situação. Ainda acho que no comecinho do mês. E pela leitura também, a questão do LED, viu, quando for trocar as lâmpadas, que se troque as lâmpadas por LED, que aí já vai baixando o custo. Já o custo também. Então, só para a gente finalizar, não sei se ficou claro para o vereador, não existe pendência da prefeitura com a Bancred. Então, a possibilidade de existir uma pendência da Bancred com os seus estabelecimentos... Nós estamos verificando oficialmente, a gente tem a notícia, o voar, a prefeitura está notificando a empresa... Nós estamos procurando uma informação oficial para tomar as providências que forem necessárias e cabíveis. Fica aqui reforçado o pedido do vereador Jorge que essa comissão seja informada e a gente repassa para os nobres pares para a gente estar acompanhando. Eu entendi perfeitamente, eu até agradeço. Eu só queria dar uma resposta para o senhor, se o senhor me permite. Na hora que o senhor perguntou da arrecadação, pelos dados que nós temos, a arrecadação não caiu, ela aumentou até 31 de agosto. Então, na realidade, eu peguei o quadro que ela apresentou dos 4% e visto comparado a inflação dos 10%, nós teríamos aí 6% negativo comparado à inflação. Foi o que eu disse. Você entende? Eu entendi muito bem. A arrecadação da prefeitura em média até 31 de agosto, 34 milhões. no ano passado, 31 milhões. Portanto, subiu 8%. Não, entendo o que o senhor falou. Eu peguei o quadro que ela trouxe e apresentou para a gente aqui. Que ela trouxe o quadro, que é a previsão aqui. Isso dividido entre todas as fontes. todas as fontes, teria um aumento de 4%, 19%. Comparado à inflação. O dela está estimado até dezembro. E o meu está estimado até 31 de agosto. Está estimado não, está com dado real até 31 de agosto. Eu não fiz projeção até 31 de dezembro. É o que eu falei. Eles trabalham com estimativa, eu trabalhei com dado real. Não, entendi, vereador. É o que eu falei comparado à inflação. Se nós tivermos uma inflação de 10%, até os 8%, se tiver também dados do senhor até agosto, comparado a uma inflação de 10%, também estaria negativo 2%. Nobres Pares, mais alguma coisa? Deixo aberto para as considerações, mais algum questionamento. Então, muito obrigado. Quero agradecer a todo o comitê que veio e também a secretária pediu a cópia da ata para estar sendo encaminhada. Eu defiro o pedido. da audiência. E quero agradecer a todo o comitê de nos atender. Esperamos ter explicado um pouco mais para a população que nos acompanha e ter mais subsídio de informações para a gente estar levando até os nobres, os munícipes que nos procuram a todo momento. Muito obrigado. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14h30min. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 30ª sessão da comissão no exercício ser realizado neste auditório em 6h10, 2015, às 14h. Muito obrigado a toda a assessoria e boa tarde. em 6h10,